Hoje, a gente vai dar início ao que eu considero uma das aulas mais importantes do curso. Porque, na verdade, essa parte do curso é quando a gente vai pegar as coisas que a gente aprendeu, os conceitos que a gente foi aprendendo durante esse curso, e vai usá-los para fazer uma análise crítica sobre o que está acontecendo hoje na área de banco de dados. Na verdade, eu vou retomar o que eu falei no início do curso, a gente vai pegar aqueles componentes, e agora, com elementos mais fortes, com coisas que a gente foi aprendendo durante o curso, a gente vai fazer, vai tentar entender por que esse cenário é difícil, e por que esse cenário exige soluções diferentes, coisas diferentes. Então, está aí com o título NoSQL, e eu vou explicar por que esse termo. Tem pessoas que tratam essa questão como Big Data, tem pessoas que tratam esse cenário como NoSQL, e tem várias razões para isso, tá? Então, hoje começa como começou lá no início do curso, a gente falando sobre o livro de dados, tá certo? E esse problema é um problema que tem requerido, hoje, muito mais atenção da comunidade que trabalha com dados, ou com data science, ou data engineering, do que os outros problemas, né? Que receberam atenção durante muitos e muitos anos, se tornou uma área bastante madura, tanto que a gente estuda ela de forma sistemática, organizada, numa disciplina chamada Banco de Dados. Então, tudo isso que a gente estudou, vocês já puderam acompanhar comigo, como a área está madura, como a gente já sabe como armazenar os dados, como garantir consistência, como recuperar coisas. Então, isso, digamos assim, sempre haverá desafios ainda, né? Mas deixou de ser uma coisa que a gente não sabe como vai fazer, né? Só que o dilúvio dos dados é diferente. O dilúvio dos dados é um problema moderno, ele está aí, e esse sim, a gente não sabe como vai fazer, tá? A gente está, cada organização, ou cada órgão, ele está buscando, vão estar ali em cima, em posições importantes, né? Que é o perfil dos alunos que saem daqui. Então, para vocês, é muito importante entender o cenário. Porque, no fundo, o que se exige muito de quem sai daqui, é que saiba interpretar e dizer quais são os caminhos, quais são as decisões que as organizações têm que tomar diante dos problemas que elas estão encontrando, né? Então, vocês vão encontrar organizações, por exemplo, que querem fazer recomendação, querem fazer análise de dados, querem tratar o histórico delas para poder saber como agir no futuro e assim por diante. A gente realmente, e isso é uma coisa que vocês têm que colocar na cabeça, a gente está num ponto de mudança enorme. Vocês estão fazendo parte disso, tá? Eu, por exemplo, agora estou trabalhando com médicos, né? E é impressionante como a gente está percebendo, nós e eles, a mudança que a área de saúde está sofrendo, porque a gente tem acesso a um volume gigantesco de dados. E a gente consegue processá-los para tomar melhores decisões. A gente consegue usar os dados para diagnosticar melhor as coisas, para melhorar os nossos processos, para fazer as coisas melhor. A gente não podia fazer isso antes. A gente não tinha os dados, a gente não tinha as ferramentas, a gente não tinha as condições. Agora, a gente está na beirada. A gente já tem os dados. A gente já tem, quase, a gente já sabe mais ou menos para onde a gente tem que ir para fazer as coisas. E está todo mundo agora correndo para encontrar as soluções e os caminhos. Então, é por isso que é importante essa aula. É por isso que vocês entenderem que quando vocês se formam como alunos, vocês têm que prestar atenção para onde as coisas estão indo. Porque não é suficiente só você ficar ali aprendendo a operar um banco de dados. Você tem que olhar para onde as coisas estão indo, porque é lá que eles estão precisando das pessoas que fazem diferença. Então, o dilúvio de dados é isso. A gente está num ponto de mudança, em que a gente tem um volume gigantesco de dados disponíveis de todos os tipos. Cientistas, empresas, organizações, a web. Nunca teve tanto dado disponível. Nunca. Num período de tempo muito curto, tudo mudou. E não há pessoas suficientes para fazer o que é necessário com esses dados. Então, eles estão precisando da gente. É basicamente isso. Eu nunca entrei em nenhuma área hoje trabalhando com o que eu trabalho e alguém me disser assim, não, eu não preciso de você não. É sempre o cara da computação que está faltando hoje. É sempre. O cara diz, ah, eu tenho lá um monte de dados de DNA, de não sei o que, de não sei o que, de não sei o que. Tá, mas qual é o teu problema? O problema é processar isso tudo. É sempre assim. Certo? Então, prestem atenção. Tá? Essas coisas eu vou pular porque eu mostrei no começo do curso, mostrei na questão do Google Trends, como a gente foi crescendo recentemente, percebendo que a gente pode fazer previsões, a gente pode achar coisas, analisar coisas. O genoma humano, tá? E o genoma humano era só o começo. Agora tem tanto DNA, tanto DNA, tanto DNA para dar de porrada, assim. Se você pegar as bases hoje, a gente está falando de trilhões, assim. É coisa que ninguém sabe o que vai fazer. Tá? Mas o que você vai fazer com tanta coisa? Ah, como é que eu relaciono esses caras? Como é que eu sei as proteínas que são formadas a partir dessas cadeias? Como eu sei a ação dessas proteínas? Como eu sei como as proteínas interagem no corpo das pessoas? Como eu estudo o vírus da AIDS? Olhando cada proteína do vírus e como ela interage com cada proteína do corpo humano. Porque eu não sei se vocês lembram que vocês estudaram proteína no colégio, mas proteína é aquela máquina, é aquela peça lá que encaixa e que faz as coisas se mexerem. É quase como se estudar as engrenagens. Só que a gente está falando de milhões de coisas, milhões de conexões. Que uma pessoa, se tentar olhar o mapa, não tem a menor condição de olhar o que está acontecendo. Por isso, eles precisam da gente. Facebook, rede social, nunca teve tanta gente olhando para isso. Nunca teve tanta gente tentando entender como as pessoas se comportam analisando os dados massivamente. E isso está mudando a forma como se analisa a parte social, as pessoas, a educação. Eu assisti a uma palestra do Cursera que foi dada por um dos fundadores do Cursera, por videoconferência. E ele estava falando... Todo mundo sabe o que é o Cursera, né? Quem não souber, entrou na sala errada. É hora da outra sala. Então, um dos fundadores do Cursera fez uma palestra para a gente e ele estava falando o seguinte. Como se fazia pesquisa de educação no passado? Você criava uma hipótese e usava umas 50 pessoas, 100 pessoas, para ver se a sua hipótese era válida? Você tinha uma hipótese que tal método educacional, tal estratégia, tal... E aí testava. Agora, eles testam com um milhão. Não é mais que um cinco. Você quer testar um negócio? Tem um milhão de pessoas aqui para testar. Tá certo? E para te dizer se as pessoas realmente se comportam da forma que você quer. Por exemplo, eles queriam testar se faz diferença ter um curso onde o professor aparece ou não. Certo? Ou seja, eu estou gravando aqui uma aula e eu não estou aparecendo. Você que está aí na internet não está me vendo. Só os meus alunos presenciais aqui. Será que faz diferença? Será que se eu botasse uma câmera aqui para me filmar, faria diferença? Tudo bem. Vamos pegar um milhão de pessoas que assistem o curso com e um milhão que assistem sempre. E a gente faz a estatística. Nunca no passado foi possível fazer isso. E aí nunca você teve uma oportunidade tão grande de entender as pessoas. Como elas se comportam em grupos, em sociedade, em comunidade. Seja nas redes sociais, seja nos sistemas de treinamento online. Mas isso significa analisar montanhas e montanhas e montanhas de dados. shares, likes, perfis, filmes que as pessoas gostam, o que elas postam, as palavras do que elas escrevem, os hashtags. Tudo é uma montanha gigantesca de dados. Aí tem a parte do quarto paradigma que eu também falei aqui. Que a ciência está mudando completamente. Nunca a ciência teve uma consciência tão grande que se trabalha com dados. Ciências são dados, são dados, são dados. É quase como o Dr. House. Quem já assistiu aquele Dr. House lá, ele às vezes nem vai lá ver o paciente. Ele faz os assistentes dele vir aqui trazer os dados. Porque ele diz, não, é uma interpretação de dados, é uma análise. Eu tenho que saber quais são os elementos que eu tenho que interpretar. E nunca a ciência foi tão consciente disso, porque antigamente os caras trabalhavam com pequenas amostras. Hoje em dia a gente tem volumes gigantescos de dados compartilhados no mundo todo. Então, a possibilidade de você fazer novas descobertas, de você repensar é comum que foi sem precedentes. Mas a nossa matéria é sobre banco de dados. E qual é o problema? O que banco de dados tem a ver com tudo isso? Por que banco de dados é um desafio quando a gente trata dessa questão do diluvio de dados? Eu já falei sobre esse exemplo, sobre como o Walmart sabe os seus hábitos. é um exemplo de mostrar que você pode conseguir usar dados para prever coisas, tá certo? Hoje em dia as organizações que usam massivamente dados estão fazendo diferença, tá certo? Estão fazendo diferença. Nunca foi tão valioso conseguir fazer um algoritmo melhor de recomendação. Porque se o Amazon tem um algoritmo melhor para recomendar um livro para você, a diferença não vai ser de 10 livros a mais que ele vai vender. Vai ser de milhões e talvez de bilhões de livros a mais que ele vai vender. Certo? Então, isso nunca foi tão cobiçado como hoje. Não é? Só que a gente tem um problema. Certo? E esse problema é uma das coisas que deu origem, começou a dar origem à ideia do NoSQL. é o seguinte. Como foi que o Banco de Dados Relacional foi criado? Primeiro, por que o Banco de Dados Relacional é tão importante? Por que a gente ficou aqui falando tanto de Banco de Dados Relacional? Por que a área de Banco de Dados quase por um período de tempo na história virou a área de Banco de Dados Relacional? Por que uma grande parte dos cursos no Brasil inteiro e talvez em muitas partes do mundo basicamente é ensinar Banco de Dados Relacional? Quando alguns não são só ensinar a SQL. Por que isso? Essa é a questão. A questão é, se você olhar historicamente como o Banco de Dados evoluiu, na década de 60 e 70 as pessoas estavam abertas para várias coisas. Então, tinha Banco de Dados hierárquico, tinha Banco de Dados de grafos, as pessoas queriam explorar e conhecer tudo. Certo? Elas queriam saber como poderiam fazer coisas diferentes. mas o Banco de Dados Relacional realmente é um negócio muito bem concebido. A gente estudou aqui todo ele, a gente viu como ele foi feito baseado numa estrutura abstrata, formal, em toda uma modelagem, como tudo convergiu para construir um negócio elegante, bem feito, consistente, confiável, e isso fez uma diferença gigantesca e massacrou todos os possíveis concorrentes existentes na época. Então, simplesmente, a concorrência desapareceu. Tinha um ou outro que fazia uma pesquisazinha aqui e ali, mas era coisa assim quase que... E aí, por muitos anos, na década de 80, década de 90, Banco de Dados virou Banco de Dados Relacional, praticamente. a gente ia para as conferências, a gente via as pessoas sozinhas, e basicamente o que as pessoas sozinhas era ficar melhorando, pesquisando, refinando aquela concepção do que era Banco de Dados. Mas não só isso, Banco de Dados era muito voltado para o que a gente chama de modelo transacional. A gente queria, a gente pensava em gerenciamento de dados, tá certo? Que é o OLTP, Online Transaction Process. Mas existe o OLAP, que é a parte de análise, certo? E quando a gente começou a ter um volume gigantesco de dados e aplicações diferentes, a gente caiu nesse CapCure, que é uma das coisas que hoje tem sido uma chave fundamental de discussão na área de Banco de Dados. Que, de uma certa forma, questiona as coisas que nós discutimos aqui. Certo? O que é o CapTuring? Então, tem um artigo que foi escrito aí em 2000, tá certo? Então, você vê que a coisa, tá, 2000 a gente está falando há 16 anos atrás, mas até a pancada chegar e a coisa começar a reverberar leva um tempo, tá certo? Então, Brewer, ele fez uma palestra fazendo a seguinte conjectura, então isso é uma conjectura, tá certo? Para a web, se a gente estiver pensando em banco de dados da web, com características de distribuição que a gente estudou aqui, etc, não é possível dar simultaneamente estas três garantias, consistência, disponibilidade e tolerância à partição. Então, consistência e disponibilidade, a gente estudou, a consistência a gente falou desde o começo, não é? Quando a gente definiu banco de dados, disponibilidade a gente estudou na aula passada, lembram que a gente falou sobre disponibilidade? e tolerância à partição, eu vou mostrar para vocês, é principalmente quando a gente estiver falando de um banco de dados distribuído, em que você faz a partição das coisas, lembra que a gente estudou na aula passada isso? E a gente tem que estar preparado para tratar esse tipo de questão. Então, vamos lembrar, a consistência não seria isso, por exemplo. Um exemplo de um sistema sendo usado na web que não garantiria a consistência. Compra de passagem, vamos lá. Vamos falar de compra de passagem, você resolveu comprar passagem, certo? Então, a gente está falando de sistema distribuído e eu tenho mais de uma pessoa comprando a passagem. Tudo bem? o que que poderia ser inconsistente? Exatamente. Então, eu tenho duas vagas, ou eu tenho uma vaga, uma poltrona disponível. E o sistema é distribuído e as duas pessoas que entraram recebem a informação essa poltrona está disponível. Só que uma delas vai conseguir primeiro comprar essa passagem e a outra que estava vendo que havia disponível, na verdade, no momento, não está mais disponível, mas ela continua vendo que está disponível. Certo? Um outro exemplo pode ser o Facebook, por exemplo. Certo? Vamos supor que eu fiz um post no Facebook às 10 horas da manhã e que vocês entraram no Facebook, na minha página, às 10 e 5. Vocês deveriam ver esse post? Deveriam, né? Se eu estou mantendo consistência, sim. Porque ele foi escrito às 10. Certo? Então, se vocês não verem esse post, não está vendo consistência. Certo? O que é disponibilidade? A ideia da disponibilidade é a garantia de que cada requisição vai receber uma resposta sobre se aquela requisição foi bem sucedida ou falhou. Certo? Note, não quer dizer que ele sempre tem que dar bem sucedida. Ele só precisa dar uma resposta. Não dá ou dá. Certo? Então, essa é a garantia de disponibilidade. Tolerância à partição significa que você tem que ser capaz de manter o sistema que o sistema tem que continuar operando independente de perdas abstratas ou falhas de parte do sistema. Perda de mensagens ou falhas de parte do sistema. Sei lá, eu tenho uma máquina que é um pedaço lá. Então, isso lembra bastante a aula passada. Eu tenho um ponto de dados distribuído e eu tenho um cara lá que é um nó desse ponto de dados. E esse cara falha. E aí, o sistema deveria, de alguma forma, continuar funcionando. Isso seria tolerância à partição. Oi? Bom, essa, esse problema gerou, esse problema gerou uma uma segunda questão do próprio Brewer, uma segunda palestra que agora diz assim, tá bom, vamos supor que você tenha razão, que você não seja capaz e aí depois se vocês quiserem se lerem o artigo para ver a argumentação porque você não consegue manter as três coisas simultaneamente, né? Tudo bem, vamos supor que você tenha razão, que não é, não é possível se pensar em sistemas que consigam manter essas características simultaneamente. E daí? Daí, ele fez uma, essa palestra que ele, que ele diz assim, que se chama Towards Robust Distributed Systems e ele faz uma proposta que ele chamou de base, tá vendo? Base ali, aqui são slides da apresentação dele, tá? Então, o base é uma contra-proposta em relação ao asset, certo? Então, vocês imaginam a pancada que essa conferência ou que essa apresentação dá na comunidade Banco de Dados quando ela foi apresentada, quando o cara pega o pilar de um edifício, certo? que foi construído durante muitos anos e simplesmente diz, aí galera, será que dá para a gente dar uma aliviada nesse negócio aí? Se o cara fala assim, pô cara, não faz isso, bicho, a gente está fazendo esse negócio aqui há muitos anos. Então, o base é uma espécie de, será que a gente consegue pensar esses temas de forma diferente, certo? Então, e tentar pensar que a gente pode pensar em sistemas agora que sejam preparados para o problema que a gente tem, né? Para essa questão. Então, o base é basically available, soft state e eventual consistency. Então, o que quer dizer isso? Bom, é, a gente está trocando algumas características do que a gente tinha no acid por características do que a gente tem no base, tá certo? Que se você olhar, ele quase que estava fazendo uma profecia sobre o que se tornaria o NoSQL, certo? Por quê? Porque várias características que ele está apontando aqui no base passaram a se tornar características de soluções modernas de bancos de dados, tá certo? Então, vamos ver o que ele chama aqui, como é que ele pensa o acid, né? Que características ele acha que tem por trás de toda essa filosofia acid que a gente estudou até agora. A consistência é forte, né? Isso a gente estudou bastante, né? A gente falou sobre a consistência, como é que a gente garante ela, e como é que a gente faz tudo, 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 pra não ter nenhum problema de consistência. A gente falou sobre isolamento, né? Que é uma das características também do acid, né? E o acid, ele foi desenvolvido sobre o foco no comite, certo? Então, vocês se lembram que o banco de dados ele é consistente no momento do comite, né? O comite, que é o final de uma transação, leva o banco de dados de um estado consistente pra outro estado consistente, certo? Era isso que é porque o comite representa a finalização de uma transação, certo? Nota que quando a gente fala foco no comite, significa que a gente não está falando nada sobre o que acontece no meio da transação, né? Enquanto a transação está se desenrolando, certo? A gente não está falando sobre isso, a gente está falando uma vez que a transação é completada, ela leva o banco de um estado consistente pra outro estado consistente, certo? Então, existe um foco muito grande nisso, né? Em a gente ter esse elemento chamado transação, né? Que às vezes pode ser uma coisa longa, pode ser uma coisa que leva tempo e ela que garante isso, tá? Tem a questão de transações alinhadas, que a gente não chegou a ver aqui, né? Você ter transação uma transação maior, uma outra transação dentro dela e assim por diante, e ele questiona a questão da disponibilidade, tá certo? O quanto a gente consegue dentro dessa perspectiva garantir a disponibilidade das coisas, tá certo? Geralmente o asset, ele é pessimista, ele é conservador, o que que significa ser conservador e pessimista? Significa que eu vou tentar não cometer erros antes de que eles aconteçam. Então quando a gente estudou todas aquelas políticas, a gente estudou políticas como 2PL, não é? Que evita inconsistência antes que ela aconteça, certo? E várias outras políticas para evitar as coisas, certo? enquanto a gente viu que há outras possíveis políticas mais agressivas em que você pode tentar, se não deu certo você desfaz, por exemplo, sabe? Que é menos, é mais otimista, tipo, ah, vamos lá, vamos lá, talvez dê certo, não deu certo, a gente desfaz, né? E existe uma dificuldade enorme de evolução por causa do esquema. Então o esquema que a gente estudou em Banco de Dados Relacional é um ponto central do Banco de Dados, certo? Porque vários aspectos que a gente estudou aqui existem por causa do esquema. Por exemplo, consistência, ela é definida sobre o esquema, né? Quando eu digo que uma chave estrangeira tem que ter uma chave primária correspondente, é porque é um esquema, certo? Então toda a noção das coisas é construída sobre o sistema, tá? Bom, o BASE ele se propõe a ser uma coisa mais leve. E pra ser uma coisa mais leve, você tem que abrir mão de coisas que antes eram muito sólidas, muito fortes no Banco de Dados Relacional, certo? Então, por exemplo, vamos falar sobre weak consistency, ou consistência fraca, certo? Bom, eu quero que vocês imaginem novamente o Facebook, porque, o que, qual foi a consciência que se tomou sobre os bancos de dados relacionais? consistência? É claro que consistência é importante, é claro, mas consistência é importante dependendo do contexto, tem contextos em que consistência é mais importante e tem contextos em que consistência é menos importante, tá certo? Vamos pensar sobre transferência bancária, uma pessoa faz uma transferência bancária, é importante a consistência? o que vocês acham? É importante? Ou é de boa assim? É de boa, sei lá, eu transferi, mas sei lá, se eu estiver em outro lugar lá, não precisa dizer naquela hora que o cara transferiu, é de boa isso? Seria uma fonte excelente de fraudes, né? Então, transferência bancária é fundamental a consistência, forte, eu não estou nem falando isso, forte, é fundamental, o sistema de banco não vai deixar eu sacar dinheiro se não houver consistência de saber quanto tem na minha conta, não pode dizer assim, ah, vamos fazer uma cálcula aproximada de quanto a Andrea tem na conta, não tem isso, Concorda? Não tem, então tem que ser consistência forte, então, e é acídio, mas, se eu coloquei um post às 10 horas da manhã e você entrou às 10 e 5 no Facebook e você não ver o meu post, é o fim do mundo? Não, concorda? Não, sabe? É o contexto, eu não preciso ter consistência forte, eu não preciso, quando eu chamo de consistência fraca, não quer dizer que ela é falha, certo? Ela é fraca, ou seja, em algum momento você vai ver o post, você vai ver, vai ter uma hora lá que você vai entrar, você vai ver, o post, certo? Mas não precisa ser na hora que eu pôs o post lá, tá? Porque não é importante, para o Facebook é mais importante o item seguinte, disponibilidade primeiro, ou seja, ele se pergunta, será que é mais importante eu responder para o cara na hora, e dar lá o painel na hora, ou manter a consistência? porque ele pode dizer não, vamos para a consistência, aí quando o cara abrir o Facebook, ele eu vou dizer, aguarde 15 minutos, aí fico girando uma bolinha naquela modelo Windows 10, para fazer a consistência, né? Aí daqui a 15 minutos, eu mostro tudo exatamente na hora consistente como está, e pego o usuário, certo? Porque ele não quer isso, o cara não está fazendo transferência bancária, nem compra de... sabe? o cara está só querendo ver a vida dos outros, sabe? Tipo, a foto do cachorro do vizinho, pô, pelo amor de Deus, se eu não ver hoje, eu vou ver amanhã, se eu não ver a foto do cachorro do vizinho, vai mudar a minha vida. Então, disponibilidade primeiro, eu entrei porque eu quero ver agora, ponto, certo? Note, e isso é muito, muito importante se vocês prestem atenção. Isso serve para diversos contextos, mas não para todos, isso não é a solução dos problemas, isso é uma solução para vários problemas modernos que estão aí agora, tá? Não é tudo, ah, não, agora tudo vai ser assim, não, não vai ser tudo assim, não vai, pelo amor de Deus, né? Tem um monte de coisa que não vai ser assim, certo? Todo mundo está entendendo a ideia do Bayesian, certo? Então, note, isso depois vai mudar e a gente vai estudar isso aqui, a forma como você pensa os bancos de dados, você vai começar a mudar tudo, porque se diz, peraí, então, eu quero isso, eu quero aquilo, como é que eu vou repensar os bancos de dados? E é isso que está por trás do NoSQL. Mas, André, o que é que o diabo, o que é que o raio do SQL tem a ver com isso? É porque o SQL virou o símbolo do relacional e de toda a política, de toda a construção, de todo o universo que foi construído por trás dele. e quando eu falo no SQL, eu estou falando há uma outra forma de pensar as coisas, certo? E aí, é por isso que a gente, é disso que a gente está falando, certo? Melhor esforço, quer dizer o quê? Melhor esforço, quer dizer, que ele vai tentar te dar a melhor resposta possível que ele tem naquele momento, certo? Então vamos falar sobre o melhor esforço. Eu não sei se vocês já passaram por essa experiência, porque eu já passei várias vezes. Vocês já passaram por essa experiência no Google que vocês buscam uma palavra, ele te mostra que tem cinco abas, cinco negocinhos, aí quando você chega no terceiro, acabou? Já passaram por isso? Não? Não? Só eu que passo do primeiro, eu acho. Eu e mais uns três, uns três, você sabe? Não? Você nunca foi para o próximo, não? Isso já aconteceu comigo mais uma vez. Por que isso acontece? Hã? Não, não é isso. Hã? Ele achou a resposta, mas ele não pode mostrar. Não, não é isso. Não é isso. Vamos lá, estou gostando da resposta. Vamos lá, ninguém imagina isso, ninguém sabe por que ele faz isso. Ele imagina que só eu e mais uns dois vão fazer, não está nem aí, ah, dane-se, deixa o cara... Por que que o Google faz isso? Eu não sei se ainda faz, mas eu já passei várias vezes por essa experiência. Por quê? Hã? A minha pergunta é a seguinte, você fez uma consulta no Google, está certo? Foi lá e fez, escreveu um negócio lá, tá? Aí o Google te disse que tem 357 páginas, certo? Ele precisa naquela hora, naquele momento, resgatar os dados das 357 páginas? Precisa? Não, né? Ele só precisa resgatar quem? A primeira, concorda? Como é que ele sabe que tem 357? Se ele não vai resgatar, como é que ele sabe? Hã? Ele faz uma aproximação. Ele não precisa ter a resposta exata, porque é assim, ó, vamos pensar o meu caso, apareceram 5. Quando chegou na terceira, acabou. Nunca mais vou usar o Google, esse miserável, ele me disse que eram 5, que só eram 3, isso é uma traição. Eu não vou fazer isso. Eu não vou fazer isso. Prima, provavelmente, porque eu vou ser um dos poucos que vai chegar naquela aba lá. Você vai, não vai nem secar. Se eu chegar e acabar, eu vou dizer, ops, puxa, o Google tinha ditado, eu sei que mais era só 3, ah, tá bom. E aí pronto. Who cares? Entendeu? Aquela aproximação já é boa o suficiente para me dar uma ideia. É uma aproximação para dizer, ah, não, só tem duas páginas sobre isso ou tem mil páginas sobre isso? É uma aproximação para você ter uma ideia mais ou menos de quanto ele tem daquilo ali. Tá certo? Então, o que o Google faz? Ele faz o melhor esforço naquele momento para te dar uma resposta em tempo aceitável. Tá certo? Para ele te dar uma resposta rápida. e o melhor esforço aí quer dizer é que ele vai te dar o que é possível e suficiente no tempo que ele tem para aquele resultado. Tá certo? Então, aí vem o próximo item, respostas aproximadas estão ok. Certo? Você pode dar uma, né? Você pode dar uma resposta aproximada. Tá certo? A gente não teve muito tempo de estudar uma coisa interessante que foi aquela parte que eu mostrei para vocês do RDF. Depois tem a parte de ontologias e aí você estuda sobre as ontologias, como é que elas se relacionam e aí você vê que nas ontologias tem uma coisa que é interessante que é você não tem a consistência forte dos esquemas como tem o esquema relacional. E, às vezes, você tem que fazer uma aproximação ou você tem uma coisa mais ou menos, às vezes, você tem até conflito de coisas. E quando isso começou a ser trabalhado na área de bota de dados, as pessoas perguntavam, pô, mas se eu não tenho a garantia que o esquema tem, por que eu vou usar essa abordagem? Aí, a resposta que eu vi uma vez numa conferência, o cara falou assim, olha, quando você escreve uma coisinha no Google, ele não está te dando nenhuma garantia de que aquilo é exatamente certo ou que só existem aquelas páginas ou que só tem o estado. Ele não está te dando isso. Nem por isso o Google deixa de ser muito útil. O que mostra é que o melhor esforço, as respostas aproximadas, elas fazem parte desse novo universo. Está certo? Porque, no fundo, o que vocês vão perceber é que é assim como funciona o nosso cérebro. O nosso cérebro funciona assim. Então, se vocês um dia lerem um livro chamado Sim, Fast and Slow, alguma coisa assim, Sim, Slow and Fast, foi o cara que ganhou um prêmio Nobel, eu acho que de economia, ele fez um estudo sobre como o nosso cérebro toma decisões aproximadas. Para mostrar que a gente tem dois tipos de pensamento, um pensamento chamado rápido e um pensamento chamado Lento, que é o Slow. E pensamento Lento, ele é como um banco de dados relacional, ele é como o Acid. Certo? Você pensa as coisas racionalmente, passo por passo, para resolver um problema. Por exemplo, quando você está resolvendo a minha prova, você está no Slow. Certo? Agora, quando você vai atravessar a rua, você aplica o modo Fast. Certo? Você não pega cada carro que está vindo de lá, tenta calcular a velocidade aproximada, para tomar equação, o que é? Não, a velocidade que vai atravessar a rua, o que é? A distância, a inclinação do Sol nesse momento, a velocidade do vento, o que é? Você não vai fazer isso, senão você não vai atravessar a rua. Certo? O que você faz? É aproximado. O cérebro olha, faz uma aproximação e isso dá para passar. Vai que dá, né? Você já ouviu essa piada? As últimas palavras que as pessoas falam antes de morrer. É sério, na internet, a gente não é assim, vai que dá. A outra é, está vendo que eu sei, qual é? Está vendo que eu consigo trocar lâmpadas sem chinelo, sei lá, umas coisas assim. As últimas palavras que as pessoas falam antes de morrer. Bom, mas isso é como a gente faz o nosso raciocínio, a gente toma decisões no dia a dia o tempo todo baseado em aproximações. Certo? E a gente está aprendendo que na área de gerenciamento de dados isso também é importante. Coisas aproximadas, decisões aproximadas, recomendação. Recomendação é uma resposta aproximada, concorda? Eu estou dizendo que provavelmente você vai gostar desse livro. não é uma resposta exata. Eu usei o quê? Eu usei dados ali para dizer, todo indico que esse livro aqui é um livro para você. Uma resposta aproximada. Agressivo ou otimista? Ele vai ao contrário do conservador. O que é ser agressivo? É que nem sempre dá. Vocês devem se lembrar quando a gente estudou os protocolos, o que eu fiz de loco, ou seja, ou seja, ou seja, ou seja, que aquilo, para implementar, meu amigo, trava todo o sistema. Ah, não, se eu tiver o loco, o outro não pode pegar o loco, não sei o que. E pronto. Vai ficar tão acreditado. Você vai fazer um negócio muito... Aí fica muito pesado para o outro. Então, o que é otimista? Otimista é... Ah, de boa, cara. Vai gravando aí. Ah, manda lá. O que é? Vai gravando aí. Aí chega uma hora que dá uma florada lá e você vai ter que dar um jeito de dar uma melhorada. E ser otimista, cara. Tudo de boa. Vamos lá, galera. Tá de boa. Eu acho que, por exemplo, reserva de passagem, o negócio de passagem, tem um pouco desse negócio meio otimista, assim, né? Que é otimista que depois você se ferra, né? Porque ele vai... Ah, de boa. Tem passagem aí. Tem cadeira para todo mundo. Vamos entrando aí. Vamos reservando aí. Ah, vai lá. Tá. Agora bota teu cartão de crédito. Aí chega uma hora que ele fala, ah, não. dá algum problema lá, não é isso? Eu já passei por isso, cara. Dá um negócio lá, não sei o quê, a cadeira não tá mais lá, o preço é outro. Eu falei, pô, o que é isso, cara? É isso aí. O cara vai lá, agressivamente, vai. Pô, eu tenho que fazer. Pensa se um sistema de reserva de passagem aérea não fosse otimista. Eu tenho só uma poltrona e tenho 15 pessoas que querem essa poltrona. Ô, mestre, eu sou um cara consistente, ok? Então, ó, você vai ficar na fila, eles ficam todos esperando aqui enquanto esse cidadão tá aqui decidindo. Ah, caralho, sim, não, ah, não, é, sim, forro, não. Não, mais pra frente agora. Não, não, é de trás. E fica os 14 lá esperando. Isso não existe. Não existe. Ele dá ilusão pra todo mundo que todo mundo tem aquela cadeira. Tem que ser otimista. Bora pra frente. Vai gerar uma inconsistência? Vai. Vai ter gente que vai entrar no processo de comprar passagem e depois a cadeira não tá mais lá. Certo? Ó. Simples. O que que é simples? Isso a gente vai dar uma olhada aqui, a gente já viu, né, se a gente relembrar o que a gente passou, XML, quando a gente estudou, a gente estudou que tem XML esquema, concorda? Mas a gente estudou que a gente pode usar o XML sem o esquema, se a gente quiser. Né? Dá pra usar. grafos que vocês viram com a Luana e o Fagner no laboratório, não tem esquema. Tem. Tá bom. É. A gente falou um pouquinho sobre, na aula passada, sobre RDF também. A gente viu que tem a possibilidade de a gente fazer uma coisa tipo classes, etc. Mas não é aquele esquema rígido como a gente viu no banco de dados. Tá certo? E eu vou mostrar exemplos de banco de dados, chave e valor. É uma chave e um valor. E... E te vira. Te vira. Você faz o resto. Então, os bancos de dados mais simples. E isso é uma coisa que tem incomodado muito, muito, muito a comunidade de bancos de dados. Porque tem muita gente que acha que não. Que se você deixar a coisa mais simples, você vai devolver para o programador, para os caras que desenvolvem, todo o trabalho que a gente desenvolveu por muitos anos para ele não ter que fazer. Certo? Eu quero que alguém me lembre de um exemplo que eu dei em sala de aula sobre esta história do simples. E foi recente. Um exemplo contundente. Pô, gente, eu sei que vocês patam o meu coração. Eu não lembram? Eu achei tão legal o meu exemplo. Ah, tem alguém que lembra, vai. Tá, eu vou dar uma dica, hein? Ó, eu vou dar uma dica. Foi na aula passada. Ó, melhor do que essa dica. o Hadoop? Hadoop! Hadoop! Oi, Stefano, hoje você está mandando bala. O Hadoop. Por que o Hadoop? Porque quem decide como vai ser implementado, como encontrar as máquinas, é a pessoa que vai ver, não é o... Exato, exato. Então, o Hadoop... O Hadoop é um exemplo disso. Certo? Para quem não... Vamos lembrar o que eu fiz. Eu passei uma hora e meia falando de banco de dados distribuído. Esquema distribuído, transação, não sei o quê, como é que o cara... E eu falava o quê? Transparência. Não é? O cara vai fazer uma consulta SQL e ele não quer saber como vai ser respondido. O banco de dados vai fazer, vai distribuir, vai pegar os pedaços que vai fazer aqui e vai responder. E foi isso que a comunidade de banco de dados desenvolveu durante anos e anos e anos e anos. Só que isso é muito, muito, muito pesado. Certo? Então, se você pegar uma estrutura grande como o Facebook, um negócio desse, se você tentar fazer isso, tá? Não dá. É difícil de distribuir nas várias máquinas. Tá certo? Então, hoje, tem muita coisa que a gente viu no Hadoop que é, você tem várias CPUs pequenas com uma estrutura slim lá. com o HD e você vai pegar os seus dados e vai pulverizar ele e um monte de monte de CPUzinha que vai ficar fazendo aí depois junta tudo. Aí entrega. Pá! É essa a ideia moderna. Você entendeu? Não é aquele carão assim, aquele elefante. Aí eu vou processar isso, eu vou escrever. Então, é assim que as pessoas estão pensando. E por mais que você goste ou não, está acontecendo. as pessoas estão fazendo assim. Estão indo, sabe, eu assisto palestras dos caras de banco de dados que o cara está sofrendo de dor, dizendo, meu Deus, tudo que a gente fez, eles estão jogando fora. Então, começou tudo de novo. É exatamente isso. É exatamente isso. Quando você vê os caras trabalhando com o Hadoop, mas eu vou mostrar outras coisas aqui. Você volta, por exemplo, eu vou mostrar a chave, o banco de dados e o chave valor. O que você tem? Uma chave e um valor. Mas e o sistema? Não tem. E não sei o que, não tem. E isso? Não tem. Não tem. Como não tem? Não tem e quem vai fazer tudo isso? O programador. Aí a gente achava que cada vez tem menos trabalho para a gente. Aí voltou tudo. E agora a gente tem que fazer mais trabalho de novo. Certo? Aí a gente vai ter que aprender a programar direito, diferente, fazer diferente. Né? Isso é ser simples. Mais simples não é para a gente, é para a máquina. É mais simples. Os bancos têm que ser mais simples para poder distribuir, para poder crescer rápido, para poder atender rápido, para poder ser leve. É mais simples. Os esquemas, as formas de desenvolver o sistema, é tudo mais simples. E é mais rápido. É mais rápido e é mais fácil de evoluir. Certo? É mais fácil de evoluir. Por quê? Por causa da leveza. Certo? Se você pegar um sistema como o Hadoop, ele é tão simples. São nós. Ele não fala nem do conceito de banco de dados. São arquivos de distribuir. É só um arquivo. Eu abro o arquivo, acesso os dados, entrega. Acabou. Ah, onde está o esquema? Não tem. Ah, onde está o esquema? Não tem. Não tem, não tem, não tem. Pronto, acabou. Certo? Aí isso é muito simples. Aí você distribui. E aí é fácil de evoluir. Ah, eu quero botar o dobro de máquina. Tá bom, põe o dobro de máquina. Certo? Entenderam? Então, o princípio do PACE, ele realmente vai numa direção contrária a muitas das coisas que a gente aprendeu aqui. Por que isso é necessário? Por que isso faz parte da cultura chamada no SQM? por que a gente precisa disso? Isso só. E ninguém tem uma resposta melhor. As grandes empresas, as grandes corporações, as grandes soluções têm usado isso. E ponto. Por mais que você diga não, não é assim, não é não sei o que, eu lembro quando a Google lançou o Google Maps. Certo? E eu assisti uma palestra da Microsoft falando sobre o banco de dados do Google e o banco de dados que eles tinham desenvolvido. Certo? E na época, a impressão que eu não sei se eu não lembro bem, mas parece que eles tinham desenvolvido uma coisa sobre o o sistema deles lá, o SQL Server, alguma coisa assim. Então, eles tinham pensado no banco de dados robusto. E na época, a Google já estava naquela de boa. Tipo, vamos fazer um sistema simples, eu não sei se eu acho que eles usam o Google File System por baixo, aquele que a gente estudou na aula passada que é distribuído. Tipo, nela buena, vamos botar esse negócio, vamos distribuir, máquina pra caramba e vamos... E aí havia todo um debate, mas o sistema deles é muito simples, não é robusto, não tem isso, não tem aquilo. who cares? Certo? Who cares? Vai funcionar. Eu vou conseguir escalar, eu vou conseguir atender um monte de gente, eu vou abrir mão das perfeições e das maravilhas dos bancos de dados modernos. Vou. E o Hadoop, por exemplo, tá crescendo muito. Bancos de dados e documentos. Aí se a gente tiver a oportunidade, eu vou falar um pouco sobre o MongoDB. Aí vocês vão ver que novamente é a mesma coisa, a gente vai abrir mão de um monte de coisas, esquemas, de um monte de coisas pra simplificar. Tá? Então, no fundo, segundo o Brewer, na palestra dele, ele diz o seguinte, voltando ao Cap Theorem, certo? Você tem que escolher dois, duas das três fatias do bolo. Essa é a questão. Ou seja, quando você criar a sua solução, você tem duas. As três não. Você sempre vai escolher duas. Então, agora que eu mostrei pra vocês esses elementos, tá certo? A gente vai começar a fazer uma... um trânsito. Eu vou dar uma parada aqui pra começar outra que a gente agora vai fazer a minha opinião, mas eu vou dar uma parada aqui, eu vou dar um abraço, vou dar uma parada aqui. Um, eu vou dar um abraço, e eu vou dar uma parada aqui, mas eu vou dar uma parada aqui, E aí